Desrespeitado público, com vocês, Abelardo Camarinha. Sobrevigo, com salário de 11, 12 mil euros. Então, eu duvido, quem sobrevigo, com salário de 11, 12 mil euros. Ele é palim de casamento. Vem, sim, senhor. Ele é palim de filmatura. Vem, sim, senhor. Ele tem bares eleitorais. Vem, sim, senhor. Ele tem despesa aérea. Vem, sim, senhor. Agora, todo mundo tá falando junto. O deputado não tem padrão de vida, padrão de vida, no cidadão comum. O deputado não tem padrão de vida, padrão de vida, no cidadão comum. Então, eu duvido, quem sobreviva, com salário de 11, 12 mil. Então, eu duvido, quem sobreviva, com salário de 11, 12 mil. Ele é palim de casamento. Ele é palim de formatura. Vem, sim, senhor. Ele tem bases eleitorais. Vem, sim, senhor. Ele tem despesa extra. Vem, sim, senhor. Vem, sim, senhor. Vem, sim, senhor.